Fala aí pessoal aqui é o Marcos e esse eu tenho alguém assistindo e hoje eu vou falar de até a próxima vez que é o novo filme romântico da Netflix que acabou de chegar e que eu já falei dele aqui no canal mas eu vim reforçar que ele chegou e promete ser o seu próximo filme romântico no final de semana. Se você quer conhecer o filme fica aí comigo. Lembrando que aí na tela estão aparecendo as minhas redes sociais quem quer ter um contato mais próximo comigo é só ir lá e me seguir que eu tô esperando por todo mundo. Também quero te pedir pra se inscrever aqui no canal porque tem vídeo aqui todo dia e eu tenho certeza que você vai gostar. Então bora pro vídeo. Até a próxima vez é o novo filme peruano de drama e comédia romântica que acabou de chegar na Netflix e ele é perfeito para quem ama esses gêneros é para se apaixonar mesmo. Esse vídeo aqui é o segundo que eu faço sobre esse filme na época que eu falei dele o seu nome era hasta que volvamos a encontrar que é o nome espanhol e nome original do filme e ainda não tinha o nome em português e agora nós não só temos o nome em português que é até a próxima vez mas também ele já está disponível no catálogo. O filme vai trazer o Max Iglesias como protagonista e quem já assistiu A Cozinheira de Castamar e Valéria vai se lembrar muito bem dele. Apesar da série ser peruana ele é um ator espanhol e por isso que ele esteve nessas duas séries espanholas. Então o filme até a próxima vez vai trazer um ator espanhol já famoso no seu elenco principal. E a história do filme é o seguinte. Salvador é um empresário espanhol de sucesso cuja família é proprietária da maior empresa hoteleira de toda a Espanha. Para a construção do seu primeiro projeto internacional eles escolhem pousar em frente a uma maravilha do mundo, Cusco, considerado o umbigo do planeta. É aí que ele conhece uma menina chamada Ariana, uma mochileira aventureira que vive uma vida completamente oposta a sua, livre de amarras e que ele vai amar e odiar a medida que vão se conhecendo. Será que eles serão capazes de percorrer o mesmo caminho? O filme foi gravado em Cusco, Puno e Paracas que são cidades lá do Peru e por isso que o filme inicialmente iria se chamar Mochileiros mas mudou de nome logo depois. E por conta de ser gravado no Peru nós já podemos ter certeza que a ambientação será maravilhosa, teremos lindas paisagens afinal ele é um país histórico com cidades históricas. Esse é aquele típico filme de romance para você se apaixonar mesmo, vamos ver um casal que não se gosta no começo e depois vai passando a encontrar pontos em comum. Então é isso, até a próxima vez e a dica para o final de semana, corre para ver porque vale a pena assistir. Mas e aí, curtiu essa dica? Vai querer ver esse filme? Ou vai deixar para lá? Não curtiu tanto assim? Comenta aí para a gente saber e bora conversar sobre ele. Lembrando que aí na tela estão aparecendo as minhas redes sociais, quem quer ter um contato mais próximo comigo é só ir lá e me seguir que eu estou esperando por todo mundo. Também quero te pedir para dar o like no vídeo caso tenha gostado do canal, se inscrever e ativar o sininho. Te vejo já já e mais um vídeo aqui não tem alguém assistindo, é isso, valeu e até mais. Tchau, tchau.